Bem-vindos ao Fru-Fru da Juju! Eu sou a Juju! Vocês estão bem? Que tal a gente passear hoje? Nada de ir pra rua não, tem que ficar em casa. Mas pode passear, andar do quarto pra sala, da sala pra cozinha... Ai, será que a Lumi tem alguma dica de passeio? Oi, Juju! Eu tenho sim! Que tal passear na Pinacoteca de São Paulo? Lumi, tem que ser passeio sem sair de casa. Isso mesmo! Mas dá pra visitar a Pinacoteca de São Paulo de casa! E o que é essa Pina... Pina não sei o quê? Pinacoteca, Juju! É um museu de artes visuais que mostra o trabalho de artistas brasileiros. É só pesquisar a hashtag Pina de Casa. Demais! Lumi, me diz o nome de uma artista visual brasileira que você gosta. Pedido difícil. Escolher só uma artista? Bom, deixa eu ver. Ah, tem aqui. Uma na página 1967. Mil novecentos e sessenta e sete? Sim! Tá aqui. Rosana Paulino. Ela é artista visual e professora doutora da USP. Já fez várias exposições no Brasil e pelo mundo. Que legal que ela é professora! É mesmo! Seus alunos devem aprender muito com ela. Ai, será que a minha professora de artes também é uma artista visual? Pode ser. Pergunte a ela e depois conta pra gente. Tá bom, Lumi. Eu vou perguntar. Ai, será que dá pra aprender a fazer arte sozinha? Claro! A Maria, auxiliadora da Silva, foi uma artista plástica autodidata. Ela pintava e bordava. Ai, agora eu já vou, Juju. Até mais! Até mais! Autodidata? Ai, essa conversa com a Lumi foi tipo um passeio de escola, né? Agora é hora de descansar. Mas só depois do desafio da Juju! Roda a vinheta! O desafio de hoje é compartilhar aqui o nome de outras artistas e dizer qual é a arte que elas fazem. Só não vale a Juju, que é bailarina, ilustradora, apresentadora. Ai, tchau, tchau pra vocês! Calma, calma, calma! Ainda não acabou! Gostou do vídeo? Então não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo! Um beijo!